Estamos aqui com Aldair Playboy, o grande fenômeno nível nacional, Aldair, esse público aqui de Colinas lhe aguardando, a expectativa para esse show. A expectativa é muito grande, né? Recebi muitos comentários do show de hoje em Colinas e estou preparado para subir no palco e preparei um repertório muito bacana também para a galera. E essa música combate, hein, meu amigo? Essa música está no ouvido das pessoas, não para. Que música é essa, meu irmão? Rapaz, essa música aí já está sendo um presente para mim também, como o WM que participou comigo e está uma das músicas bastante tocadas, como no Spotify, no YouTube e todos os paredão do Brasil que estão tocando, você só tem a agradecer. E para o pessoal que perdeu esse show de hoje, dá só uma palinha, só uma palinha pequenininha para o pessoal falar assim, rapaz, eu perdi e fiquei naquele gostinho. O que é que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito, é que entre elas está rolando um atrito, com a que tem mais talento, com a que sabe mais, vai começar o combate, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Tamo junto! Se é Aldaí Playboy, Grupo Brandão, Parque Unido Maior, vaquejada, Aldaí Playboy, como é que é esse negócio aí? Rapaz, eu estou feliz, né, por estar participando de uma vaquejada, né, muita gente fala que Aldaí é só playboysada, é clube, não sei o quê, mas hoje eu estou feliz de estar participando de vaquejada, né, que é uma coisa que eu gosto muito. E há muito tempo atrás, antes de começar a cantar profissionalmente, já trabalhei no bando de conta de gado e hoje está participando desse evento maravilhoso, que é a vaquejada, espalhada pelo Brasil todo, eu me sinto muito feliz. Manda aquele abraço para o pessoal do Grupo Brandão, que é a organização do evento. Um abração para toda a galera aí que fez esse evento maravilhoso e tamo junto, um abraço para o Playboy, nóis! Um abração especialmente aí para o Grupo Brandão, tamo junto, fez esse evento maravilhoso, é nóis!